E ela sob hipnose, olhinho fechado de ursinho, e ela fazia ela cheirar a cara, ela chorava, chorava. As terapias de hipnose pra criança são um pouco diferentes, né? Trabalho dentro de um lúdico mais imaginário, né? Então, é mais interessante até. Eu gosto mais de trabalhar com criança. Porque regredir uma pessoa de 3 anos é foda também, né? É, então... Então... É... Ela vai ter pouca... Ela vai ter uma limitação, né? Então, assim, ó... Eu, por exemplo, assim, lá no começo, né? A minha filha, eu não tinha essas técnicas de criança. E um dia, né? Por causa de um evento que tava acontecendo sempre. Eu falei, cara, isso não é legal. Toda vez que a gente saia de casa de manhã, cara, ela chorava muito. E aí, a minha esposa também chorava. Porque imagina, deixar a criança em casa chorando, né? E aí, ficava naquele... Eu falei, cara, isso não tá legal. Todo dia, esse reforço. Entende? E eu falei, isso não é legal. E aí, um dia, eu peguei, sentei com ela, cara. Eu falei, ó, minha filha, vamos trabalhar isso aqui e tal. E aí, eu fiz regressão. Fiz regressão. Ela com sete anos. Só que ela regrediu bem. Ela foi pros dois anos. No momento que ela acordou, no momento que nós dois já não estávamos em casa. E aí, ela se sentiu sozinha e tal. E aí, eu fiz um processo com o ursinho, né? Onde, de um lado do ursinho, eu botei o cheiro do papai. Que é um ursinho real que ela tem, né? E do outro lado do ursinho, eu botei o cheiro da mamãe. E ela se hipnose, olhinho fechado, eu dei o ursinho. E ela fazia ela cheirar, cara. Ela chorava, chorava, né? E aí, depois daquele dia, cara, no outro dia, ela nunca mais acordou. Ela não acordava, ela nem acordava. Nem acordava, porque ela ficava com a minha mãe. Ela ficava até umas dez horas, mais ou menos, da manhã dormindo. E ela acordava sete horas a hora que a gente saía. E aí, depois, então, nunca mais teve o conflito. Então, tu vê que realmente é eficiente, sabe? Então, coisas que a gente coloca. Então, assim, nesse aspecto, cara, a criança, como ela não tem o neocórtex. Não é que ela não tem o neocórtex, ela tem, né? Mas ela não tem um sistema crítico. Ou seja, ela não valida as informações da forma que a gente valida. Que é um pouco do que tu falou no início pra nós. É, exato. Por isso que até os oito anos a gente absorve tudo, né? Porque, assim, não existe conceito do que é real ou do que é imaginário. Se um pai chega em casa, como já aconteceu em terapia, e fala assim, eu perdi o emprego, essas crianças vão morrer de fome? Pra criança não é uma metáfora. Não é uma figura de linguagem. Sim, é literal aquilo. Meu pai disse que nós vamos morrer de fome. E aí é isso que ela vai absorver, é isso que ela vai sofrer. E aí hoje talvez traz problemas na vida dela financeira, porque quando aperta o dinheiro, a mente dela lembra que ela sofreu, que o pai disse que eles iam morrer. E aí dá uma sensação de pânico. Cara, eu te entendi. E aí quando tu corrige esse evento, a pessoa se sente apta pra continuar. Cara, que louco. Então, assim, é por isso que eu digo. Pra mim, cara, eu digo, por que eu faria outro processo, né? Eu acho que o que eu faço é realmente muito eficiente. Aqui, ó. Tá aqui na... Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu. 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 Valeu.